Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou falar principalmente do desenvolvimento dos pinquinhos, dar algumas dicas de manejo com os pinquinhos. Vou falar também sobre as holds, a produtividade delas, como está. Lembra que eu falei para vocês que separei elas para analisar a produção, então eu vou falar neste vídeo. E falar um pouco também da criação em geral, aquela atualizada. Essa semana eu estive ocupado, não deu para trazer outros assuntos mais importantes, mas semana que vem tem mais. Valeu, vamos ao vídeo. Então, aqui estão os pintinhos, 14 dias de vida, estão saudáveis, consumindo muita ração. Só morreu um, o que já nasceu com um problema, né? Eu até disse que ele não duraria muito tempo, e ele acabou morrendo no dia seguinte, após o nascimento. O desenvolvimento desses está dentro do esperado, né? O pinteiro contribuiu bastante para isso. Mesmo estando no inverno e sem a lâmpada para aquecer, a forma como eu preparei o ambiente garantiu as boas condições para o desenvolvimento deles. Eu já tirei aí mais da metade do capim que coloquei, né? Para manter a boa temperatura, porque já estava aquecendo demais. Eu já vi alguns pintinhos de bico aberto, aí já estava no estresse calórico. Então, não tem segredo para cuidar de aves nessa fase. Um ambiente adequado e boa alimentação vai garantir um bom desenvolvimento, né? Eles estão comendo ração inicial, e eu não deixo faltar comida no comedouro nesta fase. E quando chegar a fase de crescimento, com cerca de 30 dias, aí eu começo a servir a ração de crescimento três vezes ao dia. É importantíssimo não deixar faltar água. Olha só, eu tirei o bebedouro para limpar, passei alguns minutos para colocar de volta, e veja como eles correram para beber água. Nessa fase, eles desidratam muito rápido, né? E podem morrer rapidamente, se não tiver água. Fique atento. Eu acho que tem muitos machos nesse lote, hein? Eu não vou ficar com todos, eu vou escolher os que tiverem as características mais interessantes, e vender o restante. Eu já coloquei mais alguns ovos na sua cadeira, deve vir mais um lote de filhos do Thompson. Tentei colocar para essas galinhas chocar os ovos, mas as duas recusaram. Agora eu deixei elas separadas, já fizeram um ninho aqui, e elas recusaram este ninho. Se algum entrar no choco aqui, vai ser mais fácil, né? Aí eu pego os ovos da chocadeira, quando estiver perto de eclodir, e coloco para a galinha terminar o serviço. Vamos aguardar! Falando das holds, já faz um tempo que estão no novo galinheiro, e eu venho analisando aí a produtividade, né? Bem, tem dias que colho seis ovos, sete ovos, cinco ovos, não é uma boa produtividade, não está muito legal, está na faixa aí dos 60%. Como estamos no inverno, comendo o sol, pode ser que isso esteja atrapalhando. Vamos ver mais pra frente. Eu não tenho intenção de colocar ovos delas para incubar por agora. E aqui está o suro velho, dei mais uma chance para ele. Três belas galinhas para fazer companhia. Eu não sei se ele consegue galar os ovos, mas vamos ver. Eu vi ele baixar algumas galinhas no dia que soltei, mas sem aquele vigor de antigamente. Ele já está com uns três anos, né? Velho para reprodução. Mesmo que fertilize os ovos, a taxa de eclosão deve ser baixa. Já está praticamente curado do calo no pé. Mas ainda tem um pouco de esperança. Eu acho que teria melhores resultados desse cruzamento do que do cruzamento anterior, né? Que foi o suro de pescoço pelado com as ameralcanas. Melhores assim, em termos de aparência, né? Vamos ver aí os próximos capítulos. E aqui no galinheiro maior, a galinhada está presa. Estão deixando o piquete se recuperar um pouco, né? Após algumas chuvinhas. E a produtividade aqui está legal. Eu vendi duas aves, a sura branca e uma mestiça de rode. Rode com caipira comum. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo aí só para dar uma atualizada na criação, mas com algumas informações interessantes. Valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!